E aí, cair o lead. Nossa, ele tá parado ali? Calma, calma. Eu tenho que fazer isso aí. É speed one de invasão. Mano, ele tá achando que eu não tô vendo ele passar mesmo. Aí sim. É que eu não tô virado pra ele. Ele vai... Beleza, morreu. Tchau. Uh, caraco. Você pega ele no ar. Olha como ele vem bufando. Olha como ele vem bufando. Se eu tacar em mim mesmo assim, sem mirar. Mano. Mano. Caraca. Coim. Casada. Mano, você tá vendo isso que tá na minha mão? Isso daqui é um monstro, simplesmente, velho. Eu nunca tinha usado esse arco até hoje. E é uma das paradas que faz isso daqui ser totalmente quebrado é isso daqui. Mano, essa chuva de flecha dá hit kill. Simplesmente dá hit kill. Se pegar tudo no cara, já era. Morreu. E eu escolhi esse arco aqui. Apesar dele não ser o mais forte, ele é o que combina mais, né? Tá bem bonitinho. Sei louco. Muito style, cara. Eu acho da hora. É um samurai assim, com um arco enorme. Aí, de resto, esse daqui vai ser a buildzinha de samurai do vento. Eu coloquei algumas skills de vento, que é o passo do cão de caça. O corte giratório não é de vento, mas, enfim. Tem esse daqui, a lâmina tempestuosa. E tem o invocador da tempestade. Todas essas skills aqui de vento, elas foram afetadas depois da atualização. Eu tô com a Nagnata aqui, mas eu acho que eu só vou usar em uma invasão. Só pra eu testar essa skill. Que buffaram ela também. É o ataque da tormenta. É uma outra skillzinha de vento. Mas a Nagnata eu não sou muito fã. Apesar de ser uma arma de samurai, né? Por isso que eu coloquei ela aqui. E, no geral, esse daqui são os meus stats. E, ó, esse daqui são os talismãs que eu tô usando. Então, é. Bora amassar os bonecos. Dar flechadas e catanadas. E... Buffadas. Aí. Acho que eu vou testar bastante o arco primeiro. Aí depois eu testo essas skills. Porque as armas foram buffadas também. As skills, na real. E a arma. Foi tudo... Mano, tá tudo buffado. Tá tudo quebrado nesse jogo. Isso aqui é a real, véi. Essa atualização... Será que pega assim também? Meu Deus! Meu... Mano. Mano, foi os três, cara. Foi simplesmente os três. Mano. Eu falei que é quebrado. Eu falei que é quebrado. Os caras não acreditam. Aí. Uou, esse daqui é um bom lugar, na real. Eu já nasci aqui em cima. Eu tô usando o buff... Eu nem mostrei o elixir, né? Mas é só o elixir que... Aumenta a minha força. Basicamente isso. Já que eu não tenho tanta força. Aumenta a minha força. Aí eu fico melhorzinho com... Dá mais dano com o arco, né? Deixa eu ver. Os caras estão por aqui. Calma, é a espada dele ali? Ah, é. Pois é. Tá, eu não vou estragar. Não vou tentar tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele com a chuva de flecha lá. Ali vai, vem. Venha. Venha. Uh, só pegou um pouquinho. Outra ali. Meu Deus, que leque é esse, cara? Acertei o maluco em cheio. E ele desviou. Gostei. Maguinho. Ai, ferrei o tiro. Eu soltei o tiro antes da hora, na real. Será que eu consigo ganhar só de flecha? Nossa. Nossa, ele caiu. Ele caiu lá no... Ele caiu? Ele caiu. Ai, meu Deus. Eu derrubei o cara nos precipícios. Enfim, se liga como que é aqui. O bagulho simplesmente não tem fim. Caraca. Daí. Caraca. Mano, eu tô gostando que tá caindo em muitos lugares diferentes. Tá com bastante atividade no jogo, até. Bastante gente jogando com o OP, PVP e etc. Que é sempre bom, né? Na real. Uh. Mas eles estão bem lagados. Ai. Tá. Eu pensei que tava usando o... O passo de cano de caça, hein? Foi o que eu tô trocando tanto de build que me confunde tudo, velho. As paradas. Eu simplesmente nem sei o que eu tô usando. Ah, meu Deus. Boa. Ufa. Ufa. Caraca. Cacete, velho. Boa. Mano. Cê é louca. E só um errinho. Não pode ser nem considerado um errinho. Eu simplesmente fui bater em mim o cara e já era. Eu entrei no... No liquidificador dos malucos, velho. Hum. Eu acho que eu podia aproveitar que eu tô X1. Vou testar aqui. Eu nem sei o que que tava ali. Então eu tenho que abrir o menu completo, tá ligado? Pra ver a skill que tá na arma. É, esse daqui dá pra desviar correndo pro lado só, né? Pela ciência, mano. Vou usar a flecha grudada no maluco. Vamos ver. Nossa. Meu Deus, ele tá lagadíssimo. Eu tava jogando assim na arena. Ó, se o cara fizer assim, se ele esclamar é fácil, ó. Um. Dois. Toma. Sempre na segunda rolada dá pra... Não dá, ó. Um. Ah, mas ali... Ai, caraca. Beleza. Tem um delayzinho pra sair a flecha. Ele tem que tá numa certa distância. Uh, boa. Nice. Nossa. Que invasãozinha deliciosa essa daqui, hein? Nossa, já spawnei pra alguém morrendo. Gostei, tá? Tá, o que que tá acontecendo aqui? Não tem outro invasor, o que é a parada mais rara. Ah, não, velho. Mano, se esse invasor cair na conversinha do host, eu vou ficar... Vou ficar chateados, mano. Os caras são muito burros, velho. Ele vai querer vir pra cima, né? Sabe? Meu Deus do céu. Por que, mano? Por que os caras caem nessas conversinhas, velho? É complicado que os hosts, tá ligado? Eles vão 3x1 na pura injustiça. Aí os invasores... Os invasores ficam caindo nessas histórias, assim. Pô, mano... Ai, ai. Sei lá, velho. Não sei. Me julguem. E eu aprendi do pior jeito que não se deve confiar nos hosts, sabe? Cacete, hein? Esse ataque aí. É build de vento também, é dele? Tá, vamos chutar ali em cima. Tá, vamos chutar ali em cima. Pra ver se não tem mais nenhuma armadilha por aqui, né? Uma caçadura invocada. Pode escrever. Tá. Beleza, beleza. Beleza, tá aí sim. O que eu falei, velho? Assim que o host tem uma oportunidade de ter uma vantagem, já era. Não tem mais x1 honesto. Que delícia, cara. Incrível, mano. Ai, cara. Eu acho engraçado, velho. Eu acho engraçado. Onde vai? Os caras... Os caras dos vídeos, quando eu saio matando direto, sem... Sem dar muita história... Ó, agora ele foge. Agora que ele tá de desvantagem, ele foge. Mano, que sujeira, velho. Eu acho engraçado que, tipo, tem muita gente que fala... Ah, Paulo, você não era assim. Antes você cumprimentava, você esperava. Não, mano. Eu aprendi... Com essas experiências aqui, eu aprendi que não se deve confiar em host, velho. Assim que os caras têm uma chance de te gankar, de fazer sujeira, eles fazem. Ó, ele tá aqui perto. Ó, ele já tá com um amiguinho. Agora esse cara, ele já tava ali, né? Ele já tava esperando aqui. Eu acho engraçado que sozinho ele não vem, mano. Agora que o amiguinho dele tá aí... Aí ele vem, todo bufante. Tchau. Agora ele foge de novo. Ai, mano. Muito feio, velho. Muito feio, cara. Ai, ai. Final merecido. Final merecidíssimo, cara. Ai, ai, ai. Uh, capital. Caramba, que é bem difícil de cair. Como ele vem do plano? Meu amigo. Quase levou hitkill. Mano, como que nessa altura do jogo os caras não sabem que... Na hora que você nasce, você fica invulnerável por alguns segundos. Tá, eu tô com a Double Nagnata aqui. Mano, eu não acho satisfatório usar a Double Nagnata, tá ligado? Não é nem por ser quebrado ou não. É muito quebrado. Mas... Não é satisfatório de usar. Olha lá. Coitada do Mini Radan, hein? Tá, eu não quero matar o Host agora, né? Então deixa eu ir... Deixa eu ir pra cima da outra carinha. É que esse skill de vento aqui só dá pra usar em lança, né? Aí, sei lá. Meu Deus, olha o dano disso, cara. É muito quebrado, velho. Não tem como, mano. Imagina você estar indo alto assim. Só que não dá, né? Por causa do dano da conexão. Agora eu foge isso, mano. Ele estava vindo todo bufante. Aí ficou sozinho. Opa. Irei me retirar. Nossa. Ai, cara. Que preguiça, velho. Eu matei os dois, né? Foi os dois. Só faltou um. Já? Já chegou um azul? E ele já está aqui na minha frente? Aí sim. Gostei. Essa parada de vir azul, velho, é meio complicado, cara. Vamos ver. Aí, levei, levei, levei. Tá. É. Esse daqui tem que usar bem na hora certa. Como ele vai, mano? Cacete. Dropando os FPS igual louco aqui. Ah, eu ganhei um escudinho. Ganhei o escudinho do mob. Eu acho que esse skill tem que usar... Ela... Tem que usar. Ela fica melhor se for usar ela quando o cara está rushando em tu, tá ligado? Não para... Rushar no cara. E já tem outro azul, velho. Nem ferrando. Mano, essa parada é muito injusta, velho. Você mata o cara, já chega outro para substituir ele. Opa, estou aqui. Sou presente. Ai, ai, vem. Pô, mas... Dá orinha aqui, tá? Pelo menos eu estou de nagnatas, então... Não tenho muito o que reclamar. Só saiu derretendo os malucos. Ah, beleza. A mira não gruda daqui. Aí, agora vai. Engraçado que os dois azul eram maguinhos, né? Ai, a gente não dá para cancelar. Para mim, é muito desunido. Achei o meu counter. Mas é bem fácil de conterar o arco, né? Porque é bem lento. Aí sim, né? E o host só como? Só fugindo infinitamente. Deixando os azuis virem aqui. Toma. Eu acho da hora que ele sempre derruba, tá ligado? Quase sempre derruba, né? Que? Meu Deus, que lagada foi essa que ele deu? Ah, eu acho que é melhor parar de zoar, né? Não sei dizer o que eu acho desse esquina. Eu tentei usar ela várias vezes, pelo menos. O Neyma acertou. Boa, boa mira. E já tinha entrado outra azul, né? É, a skill, ela é daorinha. Só que, não sei. Eu acho que eu que não estou sabendo usar ela, né? Na real. Mas chega de Nagnata, né? Chega de Nagnata. Aí, no Engrave. Aqui só tem gank. Então, já se espera. Deixa eu até ficar preparado. Vou botar aqui. O que é isso que eu estou usando mesmo? Ó. O passo de cão de caça está nessa primeira aqui, então... Eu vou deixar, né? Que caça tem aqui. Nossa, meu Deus. Mais uma, menos. Poucas. Olha, ele está de Double Nagnata. Meu Deus, o que ele disse? Ai, caralho. Ele mereceu, né? Que eu colocasse o Double Nagnata de volta. Mas não. Agora que eu já matei, não. Não dá para trocar de Ski aqui. Está com o que? Presa perfurante. Boa. Meu Deus, velho. Olha o dano que dá. É muito quebrado, Nagnata, velho. O bom de estar usando duas espadas igual é que eu troquei e ele não viu. Ele pensou que eu estava com o passo do cão de caça, sem skill nenhuma. Aí do nada eu solto essa skill aqui, tá ligado? Então, é muito bom isso. Beleza, essa cadeira está suspeita. Essa estátua também. Beleza. Entendi. Entendi, tá, galerinha. Calma, a estátua não era uma pessoa? Meu Deus, velho. O que é fogo, cara? Esses malucos que são trollzinhos, assim. Boa. Uh, boa pra cacete. O que está spamando tudo que ele tem, velho. As caveirinhas. Pior que é que não tem para onde fugir, velho. E o host está ali parado. Não sei qual é a dele, mas beleza. Aí chegamos com azul ainda. Não, não. Tá, né? Boa. Caraca. Ó. Ei! Antes... Antes de encostar em mim, cara. Que... Qualquer coisa é trocação. Beleza. Ele puxou. Cara... Por que, velho? Não entendo. Esses caras estavam claramente querendo fazer trollagenzinha ali, né? Já começou com eles se fingindo de cadeira. Mas aí, beleza. Eles estavam indo um por vez. Daquele jeito suspeito, né? Um por vez, mais ou menos. O Maguinho tava spamando pra cacete. Foi ele que puxou mesmo. Eu tô online ainda? No geral é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e me divertem bastante.